Em Minas, água mineral é em Gá, não dá para ser outra. É rica em minerais importantes para a saúde e tem o menor teor de sódio, entre nove águas minerais analisadas em Minas Gerais. Por isso, não basta ser mineral, tem que ser em Gá. Música Olá, você é meu telespectador. Estou aqui no meu vizinho BH Shopping, que é a minha praça de recreio, o meu terreiro no Bom Sendido. Estou aqui com o Renato e revendo aquelas coisas, aquelas emoções que hoje a gente não tem aquela vibração. Mas aqui no BH Shopping, com a exposição, que é tudo de bom, né? Com certeza. Porque você pode vir, eu posso trazer meu filho, né? Isso que você está me explicando. Sim. Porque nós vamos interagir, por um lado, pela saudade, e por outro lado, exatamente pela história que uma criança talvez tenha ouvido falar, mas nunca teve a oportunidade de interagir. Tá bom? Brief aí? É isso mesmo, Paulo. O lead? O lead está corretíssimo. Você falou super bem. Mas fala para a Bradeira, ela é itinerante, né? Sim, sim. A exposição Cinemotion, ela começou no Rio de Janeiro, há um mês atrás, em maio, logo no aniversário de morte do Ayrton. E agora ela chega a Belo Horizonte, inédita, é a primeira vez que essa exposição vem para cá. Depois ela vai para Brasília e depois Salvador. Então, é uma oportunidade única para o mineiro belo-horizontino ficar próximo do Ayrton Senna. Ver os carros que ele pilotou, conhecer um pouco da história, rever as grandes vitórias do Ayrton, ver os circuitos que ele participou, ver o troféu do Grande Praia de Brasil. Tem até o Paulo Navarro com o troféu? Tem, tem o Paulo Navarro segurando. O sinal foi feito na última exposição. Nós estamos vendo até ali um fã número um de carteirinha. Quem que é? É, Leonardo. Fernando? Não, aqui, não. Wagner? Não, o Wagner está ali, aí, Wagner. Um beijo. Eu estou falando que participou, que fez na casa dele também, depois daqui, a exposição de capacetes que passou por aqui também. Sim, exatamente, foi o Fernando. Tivemos aí com a família Senna aqui também, né? Exatamente, o Viviane veio entregar no passado os capacetes que fizeram parte da exposição aqui do BH Shopping e depois foram comprados por empresários. Bacana! Coja a verba foi destinada para os projetos educativos do Instituto Ayrton Senna. Então, essa fase do Ayrton também é muito bacana, porque o Instituto, né, que está por trás disso, esse projeto visa auxiliar nos projetos educativos que o Instituto desenvolve pelo Brasil todo. Então, ou seja, é um exemplo gerando um exemplo maior ainda. Brincadeia! Um exemplo de piloto, um exemplo de ser humano, que está espelhado num trabalho... De vencer, de vencer crises... De competência, de sucesso, né? Acho que isso tudo você vai ver aqui nessa exposição, de uma forma interativa, de uma forma tecnológica... Educativa! Totalmente educativa e traz o que há de mais moderno em tecnologia, está aqui dentro, para as crianças, os jovens, os adultos... Para quem não sabe, não vou mostrar aqui alguma coisa... Costou, mas sabe, vai encostar os dedinhos. Costou na tela, você faz uma viagem por ali, eu estou vendo ali a casa dele, estou vendo a casa dele em Angra, naquela no Porto Galo, que eu conheci tão bem, né? É por aí, todo lá... Exatamente, você vai ter a chance, Paulinho, de sentar numa cadeira, colocar um óculos e fazer um percurso de interlagos com o Ayrton falando no seu ouvido, falando, te narrando a corrida. Então, é uma coisa assim, é de arrepiar. Quem já experimentou, vale a pena conferir, que é muito bacana. Bem, nós vamos ficar aqui até quando? A exposição começa no dia 18 de junho e vai até o dia 19 de julho, aqui no Piso Ouro Preto do BH Shopping. A moçada entrando em férias, está aqui em frente, aqui, a entrada no terceiro piso... Exatamente, pertinho da Praça de Alimentação... A Praça de Alimentação... Então... Aí o papai já vem, já faz o lanchinho e já entra nessa viagem, nesse túnel do tempo aí... A esposa faz as compras, o pai faz o lanche, a criançada vem aqui para a exposição, tudo interage e pronto. É o pessoal do marketing aqui, não brinca em serviço. Mas é muito bacana, eu acho que melhor do que eu falar, vocês estão vendo imagens superpostas aí, a gente entrevistar mais pessoas que estão nessa inauguração aqui. Parabéns para você, mais uma... Golaço, golaço não, aqui é um pódio. Aqui, exatamente no marketing. Obrigado, obrigado pela sua presença e venham ver a Cinemotion, que vale a pena. Ok, abração. Bem, gente, acabei de conhecer a Paola Santilli, que cuida exatamente... do lado promocional do Instituto Ayrton Senna. E a gente falava de criança, né? Um dos focos, exatamente, do Instituto Ayrton Senna, 21 anos atrás, exatamente, quando foi da morte dele que iniciou. Mas antes de aprofundar aqui, é isso que vocês estão querendo, né? Vocês chegam, entramos aqui, espontaneamente, uma criança, duas crianças fotografando o Ayrton, e passam por todo o tempo. Os velhinhos aqui, como eu falei com o Renato, vêm rever toda uma emoção, de uma forma até diferente, tocando um carro ali, todo virtual, e as crianças, literalmente, uma aula, né, cara? É, na verdade, o Instituto Ayrton Senna, assim como o Ayrton Senna, ele traz grandes lembranças. O nosso foco, realmente, com essa exposição, é trazer para esse público um pouco da saudade, para quem reviveu, como você nos disse, e para essa nova geração, através da interatividade, contar para as crianças, de uma forma um pouco mais lúdica, quem foi esse grande ídolo do nosso país. E agora, atrás disso, tem outras crianças, tem gente que necessita, é exatamente a função do Instituto, né, atrás dessa grande vitrine, que é o próprio Ayrton, o exemplo dele, a persistência dele, a bandeira do Brasil que ele carregava dentro do coração, por aí, né? Isso, o Instituto Ayrton Senna, na verdade, é o grande legado do Ayrton Senna, o nosso foco é educação, educação pública de qualidade, nós acreditamos que o futuro do nosso país é através da educação da criança e é na escola, e a gente tem que fazer essa atuação acontecer agora, nesse momento. Então, nós criamos soluções educacionais, pesquisamos, implementamos isso na rede pública. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está aí em 700 municípios, atingindo aí 1,8 de milhões de crianças. Brincadeira, repete para mim. 1,8 milhões de crianças em 700 municípios e 19 estados. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho aí, nosso grande legado e nossa responsabilidade com a educação para o país. A gente quer dar a mesma oportunidade que o Ayrton teve para esses milhões de gerações aí que a gente tem. Antes de saber se esse capacete você trouxe da memória para a minha cabeça ou não, www.ias.org.br Agora, você trouxe a cabeça exatamente para simbolizar, exatamente, grandes vitórias, como vai ser essa exposição e o carinho dos mineiros que você dizia, não é isso? Exatamente, a gente teve uma receptividade incrível pelo BH, pelos mineiros, a gente está super feliz de estar aqui no BH Shopping. Antecedeu exatamente, não é à toa que você está com o capacete, que foi uma exposição belíssima aqui. Isso, a gente teve a cena na cabeça do coração, que foi uma exposição também, que na verdade reuniu celebridades e artistas que customizaram e fizeram uma grande homenagem para o Ayrton, e aqui em BH foi um grande sucesso. E a gente agora trouxe um pouquinho mais e trazendo um pouco mais da parte, não só dele como piloto, mas da vida pessoal também, para o público no geral conhecer. Obrigada, obrigada. Marcos, parabéns por essa montagem aqui fantástica. Eu tenho certeza que o meu filho de 4 anos vai se adequar perfeitamente, vai interagir perfeitamente com a tecnologia aí de ponta. Eu queria saber se a segunda idade meia aqui também terá mesmo a facilidade, ou cabe para todo mundo. O bacana desse tipo de tecnologia é que você encontra um meio termo entre a paixão das pessoas que tiveram oportunidade, o privilégio de verem o Ayrton correndo e acordarem em final de semana, terem aquela emoção dos domingos de manhã, com as vitórias, até as novas gerações que preferem uma maneira mais interativa e mais tecnológica de acessar o conteúdo. Então, acho que um dos grandes bacanas desse tipo de solução é você conseguir ver os pais passando para os filhos, a emoção, a magia. Através da tecnologia. Através da tecnologia. Então, a gente vê, por exemplo, aquele tipo de solução... Vai lá, Filipão, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Olha, até a Bárbara que está lá viajando. Olha lá, olha lá. Aquela é uma solução de realidade virtual, onde cada pessoa pode se sentar no banco do Ayrton Senna. Cada pessoa senta no carro dele e participa de uma corrida por Interlagos, com curva a curva sendo narrada pelo Ayrton. Então, imagina você se vendo na pista, sob o ponto de vista do Ayrton, com o próprio Ayrton narrando a cada curva que ele faz. Sensacional. Sensacional. E é Interlagos, que é a nossa casa da Fórmula 1. Prazer. Parabéns aí para a pessoa aqui. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu sou suspeito para falar da exposição a respeito do Senna. Primeiro que eu me sinto um pouco representante do Instituto Ayrton Senna em Minas Gerais. Tenho uma tarefa com a Viviane Senna de mobilizar o empresariado mineiro para doar para o Instituto para essa causa tão importante que é o trabalho do Instituto nas escolas públicas. Estou achando fantástico. Cheguei aqui agora, estou emocionado e convido todo mundo para participar. Can't you see I'm happy now Can't you see I'm happy now Can't you see I'm happy now Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho